Muitas vezes você convida um amigo, uma pessoa, e aí quando você descobre, ela chega na tua casa e fala assim Eu não como carne, de jeito nenhum. Aí você fala, mas por que? Não come carne? São os vegetarianos, que tem vários tipos, tem uns que não comem nada de origem animal. Outros ainda são um pouco mais maleáveis, como eu já fui uma vez. E a Paula, minha amiga nutricionista, vai explicar pra você até se identificar. Quem sabe você também não é uma vegetariana. Bom dia. Bom dia. Paulinha, eu já fui vegetariana, eu só não comia carne vermelha, sabe? Mas tem vários tipos, né? Exatamente. Hoje a gente tem o quê? Os exclusivos, que são os végamos, que realmente eles não comem nada de origem animal. Nem ovo, nem mel, nem carne branca, nem carne vermelha. Existem os ovos lácteos vegetarianos, que comem ovos e derivados lácteos. Então, a gente tem que só prestar atenção que, na quantidade, como que você come isso daí, em relação aos nutrientes que você pode pegar e estar absorvendo. Tá. E tem também uns que comem carne branca. Exatamente. O único que a gente tem que prestar muita atenção em relação à nutrição é os exclusivos, que são os végamos, que não comem nada. Por quê? Por causa da carência de vitamina B12. Quando você tem essa carência de vitamina B12, aí a gente tem que o quê? Um profissional nutricionista suplementar. Fora isso, não. Os outros, que são os outros vegetarianos, seja um ovo lácteo vegetariano ou outras linhas, não tem essa carência se ele tem uma origem animal, pelo menos, de ingestão. Tá. E qual o alimento que substitui o animal? Normalmente, você tem as castanhas, os vegetais folhosos escuros. Se você não come somente carne vermelha, que você não come, você tem os leites e os derivados. O ovo, se a pessoa comer uma unidade de ovo por dia, ela tem todos os nutrientes suficientes. Então, ela tem a B12. Ela, principalmente, para quem faz dieta, que come uma unidade de ovo de manhã, ela já tem uma saciedade, um tratamento adequado para o dia a dia. Daí, não precisa comer. Eu não gosto muito de carne vermelha. Não me agrada. Eu passo bem sem a carne vermelha. Mas eu como ovo todos os dias. Excelente. Não tem problema nenhum. A gente só tem que prestar atenção se você for uma pessoa exclusiva devido à necessidade de uma complementação de B12. A pessoa que é vegetariana, ela tem uma qualidade de vida muito melhor. Mesmo porque ser vegetariano não é somente uma alimentação, é um estilo de vida extremamente saudável. Se, porventura, você não consegue um aporte nutricional adequado, aí procurar um profissional para fazer esta classificação, onde você tem que ter a ingestão de castanhas, amêndoas, você tem que ter derivados lácteos, se você não for exclusivo, e verificar a variedade de vegetais e legumes todos os dias no seu prato. Aí você vai ter a quantidade de proteína adequada, que é a maior briga dos profissionais da área da saúde, é que você tem uma quantidade de ingestão de proteína adequada no dia a dia, para não se ter um envelhecimento precoce e a perca em relação aos tecidos. É porque muita gente às vezes vira vegetariano para emagrecer, né? Mas... Não dá certo. Porque, na verdade, para você emagrecer, você necessita melhorar a sua qualidade alimentar. Mas se você fizer a opção de ser vegetariano, melhorando e tendo toda a qualidade que um vegetariano tem, que é a variedade alimentar, o colorido das saladas, a utilização da variedade, muitas frutas, verduras, eles normalmente não têm uma ingestão de contaminantes, que é refrigerante, embutidos, industrializados. Então isso é muito bom. Isso é bom, né? Isso é ótimo. E para encerrar, é verdade que a pessoa que é muito carnívora, ela é muito mais, diria, raivosa, mais violenta do que aquele que come só vegetais, frutas, legumes? Existem alguns estudos que demonstram isso, porque você tem um excesso de carne vermelha na corrente sanguínea e a carne vermelha, ela demora muito para digerir. Automaticamente, você não fica leve. Por isso, essa fala. Quando você tem uma maior variedade de legumes e de carne branca em gestão, você tem uma digestão mais facilitada. A carne vermelha, se a pessoa faz uma ingestão muito alta, como o nosso, o Mato Grossense, 17%, faz bastante. Tem uma tendência a uma insuficiência renal crônica, distúrbios gastrointestinais mais sérios, problemas em relação à deficação. Então tudo isso a gente tem que estar prestando atenção. Olha aí, é uma opção, né? De repente você está aí cansada, buscando uma alternativa alimentar. Obrigada, Paula. Obrigada, Ion. Sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo, rever outros programas? Então faz o seguinte, acesse o meu site www.maisestilo.net 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 www.maisestilo.net